O dinheiro de financiamento para a obra do Porto Maravilha é dinheiro público, é o dinheiro do BNDES. A exploração da mudança de gabarito através de títulos, quem compra é a Caixa Econômica, também dinheiro público. O serviço é público, mas a área, a utilização da área é de responsabilidade privada. Então, a responsabilidade privada vai contratar de serviço de limpeza. O serviço de limpeza contratado para o Porto Maravilha é de quem? É da Conlurve. Então, onde é que está o benefício para a população aí nessa questão? O dinheiro para construir, o dinheiro para financiar, foi dinheiro público, o dinheiro que é, quem vai fazer o serviço, é o serviço público, e o empresário entra com o quê? Ele está fazendo isso de graça? Ele entra com lucro, né? Ele entra com lucro. Bom, mas isso é um detalhe em relação ao processo que a gente está colocando, que está vivenciando, que vem, é verdade, como o meu colega colocou, desde a década de 90. E aí, eu já vou chegar no tema, que eu vou pedir uma reflexão sobre o que é mega-eventos e o porquê que existe essa tanta mobilização e do entusiasmo de tantas cidades e de tanta gente com uma candidatura ao mega-evento esportivo. De onde vem o senso comum de que sediar competições internacionais pode trazer benefícios sociais? Qual é o resultado social para o uso de volumosos recursos públicos? É o empreendimento de cunho privado. Por que isso? De onde é que vem esse senso comum? Sempre foi assim? O mundo sempre foi assim? Não, não é verdade. E é bom não esquecer. Fala-se muito aqui em eficiência, controle do gasto público e eficiência do serviço público. Passa por uma palavra que se chama avaliação. A gente está mal acostumado a não avaliar as questões. Então, como é que a gente pode avaliar? Qual é a nossa experiência recente? Os jogos pan-americanos. Uma perda que a autoridade pública não esteja mais aqui para que ele pudesse dividir conosco a avaliação do que foram os jogos pan-americanos. Em que contexto? Em que contexto que a gente foi, alçou os jogos pan-americanos? Na busca do Rio de Janeiro e se tornar uma cidade global. Está pouco falado agora, mas na década de 90 aí, no início dos anos 2000, se falou muito nisso. E sobre a perspectiva social, qual foi o seu legado? Cidade global. O que vem a ser a cidade global? Conforme o professor Gil aqui colocou, do escopo do neoliberalismo da década de 90, surge essa palavra chamada globalização. E a cidade global é um subproduto dessa globalização. É uma articulação entre Estado, iniciativa privada, sociedade civil para uso do espaço urbano como elemento de atração para investimentos econômicos. E aí a gente já vai entendendo por que também surge a PPP. É através do planejamento estratégico que sedimenta o pacto entre três atores do urbanismo competitivo. A lógica é, quanto mais atração uma cidade tem, mais investimentos ele vai trazer e aí a cidade vai ter mais recursos de fora e com isso ela vai se desenvolver. Essa é a lógica da cidade global. Que serviços públicos deixaram de serem feitos em função do gasto para a Copa, Olimpíada e Pan-Americano? Deixaram de serem feitos porque os recursos não foram ampliados. Os recursos não vieram da iniciativa privada. Ou as pessoas também não têm... O meu problema é que eu estou ficando velho, mas eu continuo com memória. Eu lembro do senhor Ricardo Teixeira dizer que não ia ter gasto público para fazer a Copa do Mundo no Brasil. Não ia ter gasto público. Qual o estágio que foi feito com o gasto com o dinheiro privado? Qual o estágio que foi feito com o gasto privado? Nenhum! É exatamente o contrário. Como é que vai ser mantido? Vai ser com o dinheiro privado? Vai ser o investimento? Vai ser algum benfeitor? O nosso Eike Batista vai assumir os prejuízos do gasto? Aliás, o Eike Batista é um caso à parte. Ele também interfere nisso. Qual, afinal, o impacto econômico em realizar um mega-evento? Grande parte das análises positivas, se você pegar na literatura, é elaborada justamente pelas autoridades interessadas em demonstrar que aquilo foi um sucesso. ou pelos consultores empenhados em serem contratados pelas cidades que vão sediar. Quem são os nossos consultores para as Olimpíadas de 2016? Os catalãs que fizeram as Olimpíadas de 92. São eles que estão fazendo, prestar assessoria também na Grécia. Olimpíadas de 92. Olimpíadas de 92. Obrigado.